E aí pessoal, beleza? Estava aqui em casa vasculhando os emuladores do meu PC e bateu a vontade de fazer o top 5 dos 5 jogos de Neo Geo que não foram tão popular quanto The King of Fighters, Samurai Shadow ou Metal Slug, mesmo sendo ótimos jogos. E antes de começar, vale ressaltar que a popularidade dos jogos varia de região a região e que tudo que você verá nesse vídeo é baseado em minha própria opinião e não deve ser considerado como uma verdade ou realidade absoluta. E é com isso em mente que eu vou começando pelo 5º lugar. E em 5º lugar vem o jogo Neo Bomberman. Ao meu ponto de vista, a versão definitiva de Bomberman saiu em 1997 para o Super Nintendo. E também para aqueles arcades contemporizadores que disparavam o sinal quando seu tempo estava acabando, reiniciando a máquina ou apenas desligando os controles. E aposto que se você jogou em alguma delas, você ficava desesperado e jogando o mais rápido possível pensando que iria chegar mais longe ou iria passar aquela fase em questão. E isso sempre foi em vão. E o maldito tempo só acabava quando você chegava na fase que mais amava. E na 4ª posição veio o jogo Strikers 1945 Plus, lançado para os arcades em 1992, junto com o épico e popular Sonic Wings. Daí já deu para perceber o porquê dele não ser tão popular. O jogo tinha uma boa variedade de aviões selecionáveis e também tinha um bom gráfico, mas não tinha aquele elemento que prediu o jogador. Mas isso não o tornava ruim, muito pelo contrário. Ele era bem divertido e bastante desafiador. Desafiador até demais, porque eu nunca vi um avião inimigo atirar tanto e em tantas direções ao mesmo tempo. E sem dúvida esse jogo era um bom comedor de fichas. Mas isso não era problema caso você tivesse o Neo Geo em sua casa, o que era de certa forma inacessível para mim e boa parte dos meus vizinhos. Mas assim como eu, você teve aquele amigo boy que tinha tudo quanto era console e que era lançado. Isso que me deu acesso ao maravilhoso Neo Geo. E em terceiro lugar veio o jogo Breakers, lançado em 1996 pela Visgo Games. Um jogo de luta bem interessante. Mas antes de tudo eu lhe pergunto, o que todo jogo de luta tem em comum? Isso mesmo. Uma personagem gostosa que eles colocam propositalmente em destaque para seduzir o moleque a gastar até seus últimos trocados em fichas. E esse jogo não é diferente. Veja como aparece a personagem Tia. Bem, não sei pronunciar o nome. E essa personagem dá para perceber de longe que ela é idêntica a outra personagem de outra franquia bem famosa, que também foi usada para o mesmo propósito. Digamos que ela é basicamente a Chun-Li com o maior vermelho. Bem, não é bem dessa Chun-Li que eu estou falando não. Eu estou falando dessa. Mas o jogo é muito bom e eu joguei bastante. E ocupando o segundo lugar, vi o jogo Top Hunter, Rod e Kate. Lançado em 1994. Eu joguei muito esse jogo com minha irmã basicamente toda a infância. E nunca consegui enjoar. Nele você jogava em duas plataformas, bem diferente de jogos como Cadillac Dinossauro ou Final Fight, que era possível andar no cenário como um todo. Caso você queira assistir o vídeo que falo desses jogos, clique nas imagens que estão aparecendo. Em Top Hunter não era possível escolher o personagem como em Metal Slug. Ele já era pré-definido, sendo que o Player 1 só jogava com o Rod e o segundo Player com a Kate. O cenário era lindo, bem colorido e bem animado. As músicas eram bem feitas e empolgantes como era de costume dos jogos da SNK. A jogabilidade era bem ajustada e em matéria de dificuldade não se diferenciava tanto entre um ou dois jogadores, que era sempre a mesma. Esse jogo se destaca muito pelo mundo do fogo, com as cores equilibradas de forma perfeita. E quando você deixa seu personagem parado por alguns segundos, ele demonstra exaustão provocada pelo calor. E o mesmo acontece no mundo do gelo, quando os personagens se encolhem por causa do frio. As fases sempre tinham o mesmo chefe, diferenciando apenas quando era a última fase, quando viu o próprio boss do mundo que apelava um pouco. Mas não apresentava dificuldade que os demais jogos de aventura da SNK possuía. E na primeira posição vem o jogo do Super Sidekicks 2, World Championship, lançado em 1994. Um jogo de futebol fantástico lançado na época em que a seleção brasileira era galáctica. E que se dava gosto de torcer para a seleção que era favorita até em jogo de futebol de botão. Época também, e que Galvão Bueno não era chato, porque a chatice dominou o narrador quando surgiu um jogador em especial. Bem amigos da Rede Globo, vamos voltando. Ali a Mariposa foi ficar pertinho do Neymar. Pegar um pouco de talento de futebol ali, ficar pertinho do Neymar. Essa seleção tinha Tafarel, o maior goleiro da história e também o melhor pegador de pênaltis que o Brasil já viu. Partiu Massaro, pé direito, bateu. Tafarel! Vai que é sua, Tafarel! Mas deixando o Galvão Bueno e a atual seleção brasileira de lado, o jogo tinha dificuldade mediana, mas o quebra-quebra durante o jogo era um show à parte. E o narrador do jogo era muito bom, porque ele passava bastante emoção mesmo a gente não entendendo nada que ele dizia. E esse foi meu top 5 de jogos que por algum motivo não se tornou tão popular. Caso você tenha gostado do vídeo, clique no gostei. E se quiser acompanhar os próximos vídeos, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo. Obrigado a todos que assistiram e valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.